Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 4 de fevereiro e aqui nós estamos no nosso programa mais uma vez este encontro com Deus através da Palavra, da Sagrada Escritura Iniciamos então este momento de oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja com você neste dia A paz do Senhor esteja presente na sua vida, no teu coração O Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34 Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado Ele lhes disse Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo nem para comer Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão E teve compaixão e teve compaixão Porque eram como ovelhas sem pastor Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Aqui nós estamos diante Diante dessa passagem tão bonita Quando os discípulos voltam das missões E ali começam a contar tudo o que haviam feito e ensinado É aquele momento que a gente vive Traz aquela alegria Senhor, deu certo Tudo o que o Senhor falou aconteceu E a sensibilidade de Jesus De poder acolher aquele momento A sensibilidade de Jesus de poder promover essa partilha Então ali ele convida os discípulos para um lugar mais deserto Um lugar que eles pudessem ficar sozinhos Para poder contar essa experiência E fala assim Nós que trabalhamos com a evangelização É muito prazeroso poder contar Tantas e tantas experiências que nós temos e vivemos No cuidado do outro No falar de Deus para o outro Então Jesus ele acolhe Contem, pode contar como que foi E ali aquele entusiasmo Eles estavam entusiasmados Só que quando Jesus ele vai para o outro lado Foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado Só que aí o que aconteceu Muitas pessoas viram E reconheceram que eram eles E saíram todos Correram a pé e chegaram lá antes deles É interessante porque Aqui mostra o quanto aquele povo estava sedento Sedento de graça, de milagre, de bênção, do amor de Deus Sedento E tem horas que a gente vai ter que deixar tudo para poder cuidar desse povo Que é onde ele fala Então aquilo que Jesus tinha planejado com os discípulos de sentar e conversar Não dava para ser naquele momento Porque naquele momento tinha uma multidão Que não tinha pastor Tinha uma multidão Que estava em sofrimento Então tem horas que a gente vai ter que Ir além do nosso horário Fazer além daquilo que nos é proposto E isso é muito belo Isso é muito bonito Quando a gente pega o salmo de hoje O salmo vem falar É o salmo 22 É um salmo belíssimo Que diz O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Ele me conduz Porém eu preciso deixar Com que ele me conduza E quando isso acontece Não vai me faltar coisa alguma Não vai me faltar E quando a gente fala Faltar coisa alguma Às vezes a gente pensa que aqui está dizendo Olha, não vai me faltar Só as coisas boas Não Não vai me faltar também a tribulação Não vai me faltar também as tempestades Não vai me faltar também as dificuldades Não vai me faltar Só que ali para a tribulação também não vai faltar A graça de Deus me conduzindo Me fortalecendo Me dando paz Entende? É que a gente às vezes interpreta esse salmo Como se fôssemos colocados Numa redoma de vidro E é bonito porque Eles usam o paralelo O comparativo da época O Senhor é o pastor que me conduz O pastor ele conduzia as suas ovelhas E essa condução era para que não faltasse nada Elas Do alimento Da água Mas o pastor também não conseguia colocar uma redoma ali E é bonito que fala Olha, pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças É aquele Deus É aquele pastor que está ali me conduzindo Me ajudando Me oferecendo o melhor Do alimento Do descanso Ele restaura as minhas forças Eu preciso ter as minhas forças restauradas Ele me guia no caminho mais seguro Às vezes eu quero caminhos errados Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Está vendo? Então, nada vai me faltar Não vai me faltar também o vale tenebroso Mas eu não vou temer Por quê? Porque ele está comigo Com bastão E com cajado E isso me dá segurança Na minha tribulação No meu vale tenebroso E eu tenho E terei Muitos vales tenebrosos Para enfrentar Você tem E terá Muitos vales tenebrosos Para enfrentar Você não precisa ter medo Porque ele está Com bastão E com cajado E esta é a sua segurança Você não está sozinho E percebe que depois que ele passa Pelo vale tenebroso Pelo vale tenebroso O que ele vai fazer? Ele prepara À minha frente Uma mesa Né? Ele me convida A sentar Em sua mesa E quão significativo É isso Quando nós olhamos Para a santa missa Essa mesa Preparada Para nós Bem à vista Do inimigo O inimigo está sempre Na espreita Né? Olhando Com o óleo Vós ungis Minha cabeça Né? Esse óleo A unção Né? Onde nós somos ungidos A unção Do Espírito Santo E o meu cálice Transborda Felicidade Todo bem Hão de seguir-me Né? Por quê? Porque nada me faltará Por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei Pelos tempos infinitos E aqui então É concedido A cada um de nós A realidade Da eternidade Então a palavra de hoje Ela é muito bela Por isso Né? Se eu Quero Ter O Senhor Como meu pastor Se eu quero Que nada me falte Eu preciso me abrir Para Ele Que você possa abrir Neste dia O teu coração Para que esse Senhor Seja o pastor Que vai te conduzir Deixe ser conduzido Por Deus Na sua vida Deixe Ele te proteger Com um cajado Com um bastão Deixe Ele ser Né? Esse que te Te faz passar Pelo vale tenebroso Mas prepara Mas prepara A tua frente Uma mesa Te convida A participar Da ceia Te alimenta Te dá força Que nós Que nós possamos Que nós possamos Dizer sim A este Deus Que é pastor Que nos conduz E que nos falta Que não nos falta Coisa alguma Por isso Nós Vamos rezar Pai nosso Que o Deus Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém Amém